Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt O cara que eu estava vendo? Eu não tinha sido. Tudo bem, tudo bem! Não vai ficar bem. Se não tem muito tempo para comer. Bom, eu não com certeza. Estão com certeza. Você não está gostando de ir embora? Tudo bem atado. O que é o que é? Obrigado. 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 O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? Amém. Oh, meu amor 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 Assalamu alaikum Seis, yaşamasız O que é isso? Tivinho, 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 Tivinho... Muito bem, para a gente aqui em. O que é isso? O que é isso? Não, não. Ah, eu acho que não. O da palhaço. Fim, não. Tirei, não beijos. Fim, não. Fim, não. Fim, não. E aí E aí E aí E aí Mas embala, o rolo . . . Tchau, cara, cara. Valhâ-lo, patra caralhar. Olha o cara que tá aqui... Falei, olha o cara! E aí? Fala, fez descanso. Fala, dói, dói...